Muito bem, porque tem muita gente construindo e quer fazer uma cortina sob medida, aproveita lá, né? E quando a gente fala em construção, você sabe que aqui em Foz do Iguaçu, onde você vai ter uma obra. Não é verdade? Muita gente construindo. E olha que a gente sabe que mesmo com essa crise que tem no Brasil, que a gente tá pagando as contas da Copa do Mundo ainda, todo mundo sabe que Foz do Iguaçu, quando se fala em desenvolvimento, ela anda bem nas pernas. Novas empresas surgindo, o mercado da construção civil tá movimentado também. E a gente preparou uma reportagem falando sobre isso, pra você, Iguaçuense, ver o que está acontecendo aqui na Terra das Cataratas. Vejam. O Guindaste na fundação anuncia, daqui só pode subir. A casinha do João de Barro parece nada perto desse shopping em construção. Poxa, afinal, 190 milhões de reais investidos, o que deve gerar de 2 a 4 mil empregos diretos e indiretos até 2017. Foz virou um completo canteiro de obras, tanto no setor público quanto no privado. As construtoras também vêm com tudo. Prédios de apartamentos, condomínios fechados, olha só a casa decorada, que luxo. Cenário que há alguns anos não seria possível. Acreditamos que seja realmente a hora de investir. O crescimento de Foz do Iguaçu vem dizer isso, muitas obras em desenvolvimento. E o comprador passou a acreditar nas construtoras que estão aqui, nas obras que estão sendo feitas na cidade. O investimento é alto. Um imóvel na planta, nessa qualidade, pode chegar até 740 mil reais. E não é só a construção civil que espera por crescimento. Somente nos seis primeiros meses do ano passado, a Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu emitiu 1.645 alvarás de funcionamento. 30 a mais do que no mesmo período do ano passado. Mesmo em período de crise. O que mostra que os empresários pretendem investir. Bem diferente do que tem acontecido em outras cidades do país. A gente tem visto nos últimos meses agora, pela questão cambial com o dólar alto, que muitos consumidores do Paraguai e da Argentina passaram agora a vir a consumir aqui em Foz do Iguaçu. Olha só, gente, e só para vocês terem uma ideia, de um ano para cá, aumentou em 40% o número de pessoas com carteira assinada aqui em Foz do Iguaçu. Mesmo com essa crise toda, ainda a rede hoteleira, o comércio ainda está contratando. Então, se vocês acham que está ruim para fora, está ruim aqui para fora, está pior ainda. Então, Foz do Iguaçu ocupa uma posição bem vantajosa em relação a outros municípios. Aqui é diferente. E vocês viram o shopping sendo construído? Volta aqui para mim. Volta aqui para mim. Vou dizer uma coisa. É uma ação que eu achei muito bacana. Esse shopping que está sendo construído na Avenida das Cataratas, o único acesso para chegar nesse shopping era a Avenida das Cataratas. Mas, cumprindo uma determinação que tem agora aqui no município de Foz do Iguaçu, todo o grande empreendimento que se está lá, o município ajuda. Mas, tem que ter uma via alternativa, uma outra via de acesso. E o pessoal do shopping estão construindo essa avenida nos fundos do shopping. Olha essas imagens aí. Olha só que bonito. É uma avenida nos fundos do shopping, lá perto do Horto, na região do Portumeira. Uma avenida nova. O pessoal do Portumeira poder ir para o shopping, tudo. Então, são dois locais de acesso. Uma avenida muito bacana, um lugar legal. E a gente está aí mostrando para você. Então, é uma coisa que não tinha antes, que agora a empresa vai se instalar, mas ela tem que também facilitar o acesso da população. Tudo isso acontecendo aqui em Foz do Iguaçu.